Aeeeeeeee! Vlog do Denki! Na escola! Ai! Hey Denk, você é meu melhor amigo, né? Eu sou eu sou! Você não vai falar pra ninguém, né? Não, não, o que você fez? Olha... Eu hoje eu tô mole, eu não consigo ficar duro hoje! Eu tô mole, eu tô mole! O que aconteceu? Tô mole, mano! Tô mole, mano! O professor chegou! Ai, professor! Puta porra! Vamos sentar, galera, vai! O professor chegou! Mindoria! Você tá dentro de mim! Sai de mim! Sai de mim! Ooooooh! Calma aí! Não é nada que cês tão... O Denki sentou no meu colo, galera! Ele sentou no meu colo! Ele sentou no meu colo pra sentir choque, é verdade! É verdade! Tá usando o poder da sala de aula! Ai, sem querer... Calma, desculpa! Cala a boca, Mindoria! Hoje eu tô aqui para... Ensinar vocês a... O combate! Então eu vou levar vocês pra área de combate, cês vão... Se bater! É isso? Essa é a aula de hoje? Denki! Que que cê tá fazendo, Denki? Denki! 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 Eu não sabia que o poder do Denki era ficar elástico também! Eu não sabia que o Denki tinha esse poder! É... Cê tá bem ainda, pai? Tô bem, tô... É... Cabei de descobrir também! Cê... Não dá mex... Cê não dá choque! Oh, Denki! 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 Denki, posso falar um negócio? Eu tô muito poderoso... Fica... Fica frio aí! Fica frio aí! Relaxa! Ah não, esse cara de novo, essa piada não... Vou ficar cada vez mais mole! Oh, oh, oh! Oi! Você poderia carregar meu celular pra mim? Eu quero mexer no Zap! Pô, esse aqui que eu carrego seu celular? Daqui! Carrega! Tá aqui no meu bolso! Aqui! Nesse bolso da frente! Tá carregando! Tá carregando! Tá carregando! Tá carregando! Oh, Denki! Denki! Oi! Não se mistura muito com esses caras aí não! Que ele estima esses caras! Ele tem um papo aí de ficar duro! Eu achei ele meio estranho, mas eu não quis falar nada! Ele pediu pra eu dar um choque nele! Eu vou denunciar, tá? Fica frio! Fica frio! Fica frio ali! Eu vou... Eu vou... Fica frio! Fica frio! Boa essa piada, hein? Nossa senhora! Olha! Gostou! Gostou! Rapaz, foi dois anos estudando em Harvard! Ui! Filha da puta! Jaê! Que que tá já com essa roupinha aí? Tem ninguém vestido ainda não! Eu não ia participar da aula teórica! Eu quero é lutar! Você não sabe escrever não? Você é burro? Morra, Deus! Calma, é o seguinte, Kirishima, ó! Eu tava... Eu tava lá vendo as hipóteses e aí eu... Coloquei a roupa pra gente lá, né? Que a gente já vai lá! E eu resolvi te ajudar a ficar duro, vai! Eu vou te ajudar, tá bom? Tá bom pra você? Me ajuda aí! Eu vou te dar... Vai, vai, vai! Tô preparado, vai! Você quer que eu... Você quer que eu segure aonde? Vai, mano! Amigos! Aí, se você se esplanar isso aqui eu vou bater em todo mundo, hein! É, ó! Vamo treinar! Ninguém tá sabendo disso! Vou bater em todo mundo em se esplanar, hein! Calma aí que eu tô deixando ele duro! Tô deixando ele duro, hein! Vocês param com isso, hein! Se esplanar... Vai ter porrada aqui, hein! Aqui! Vai, dá um choque, dá um choque! Vai, vai, vai! Manda, manda! Ah! 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 Fiquei duraço! Ficou não! Ah! Agora ficou duro! Ah! Ah! Vamo treinar! Eba! Vamo lá, galera! Vamo comigo! Aqui, ó! Fala aqui, ó! Chegou a hora! Chegou a hora, Cristina! Agora eu vou mostrar pra que eu vim! Eu vou deixar todo mundo em choque, moleque! Todo mundo vai ficar em choque comigo! Tá! Você pode falar agora porque que o Mineta ficou duro? Oh! Mineta não! Grishima! Ah... Foi esse cara aqui, ó! Não foi eu, não! Ah! Aí, mano! 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 Esse cara tá me... Esse cara tá me zoando! Esse cara tá me zoando! Que que cê tá roubando a minha frase? Isso é que nós é tudo bronze, né? Isso é um conflito eterno mesmo, meu Deus! A gente será eternos inimigos! Oh! Muam! Muam! Meu Deus! Meu Deus! Filha da puta! Eu não ligo! Eu brinco com todo mundo! Eu sou o Bakugo, caralho! É verdade! Ele brinca com nós também! Ele é um filho da puta, né? Ah! Ele se acha só porque ele é um boyzinho! Olha ali, ó! Eu sou loirinho! Eu sou boyzinho! Eu sou loirinho também! Você também é loira, Jop! Você é loirinho! Vamo lutar! Pim, pim, pim! Vamo lutar! Pim, pim, pim! Vamo lutar! Não, Dake, que você não aguenta nem com o seu próprio poder. Tá em choque, 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 cê tá em choque, fala pra mim, cê tá em choque. Dake, deixa eu falar um negócio, deixa eu te falar um negócio, rapidinho, no seu ouvido. Morra! Tá, Deku, eu vou acabar com isso em dois minutinhos. Eu aposto, eu aposto sem ir no cachorro. Por que que cê não aposta na sua mãe? Que isso? Vou te dar um suco, cê vai cair no chão e vai morrer. Gente, eu adoro, eu adoro aula fora da sala que a gente não faz nada, né, coisa boa. É bom demais. É bom, né? Olha, eu nunca estudei mesmo, eu vim pra escola pelas gatinhas, hein, pra ficar duro, é. Menino do choque, você lutará com midoria jovem. Ah, mas não vou mesmo. Vai sim. Mas pra que que eu vou lutar se eu vou morrer? Eu vou usar mil, 700 mil por cento nele. Que isso? Eu tô fazendo mal, você tá se sentindo bem? O Bakugou passou um pouco mal e aí ele pediu pra mim lutar no lugar dele as próximas lutas. O que que cê tava fazendo ali? É na minha, ele pode entrar nessa. Não, 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 eu insisto, eu insisto. Eu insisto. Não. Vamos, lutar. Ai, que medo. Que história é essa de 100% que cês tão falando? Que história é essa de 100% aí que cês tão falando? Cê vai ficar me enrolando muito, menino do choque? É, ó, comi um negócio ali, ó, estragado, doeu aqui, liguei pra minha mãe, vou... Ah, tá vindo agora ali de... Mas cê mora na escola porque... Você tá tentando fugir da batalha. Cê tá tentando fugir da batalha. Cê tá tentando fugir da batalha. Cê tá tentando fugir da batalha. A minha mãe tá ali na plateia. É só porque tu sabe que ele é o protagonista. É só porque... Eu tive que fugir porque ele queria que eu lutasse com Midori. Só que se eu lutar com Midori, todo mundo sabe. Aqui, todo mundo aqui, ela sabe. Eu sei, você sabe que eu ia morrer, né? Então, eu fugi. Talvez não, não sei. É que eu não carreguei ontem. Eu tô com bateria fraca. Puta merda. Mas não tem nem uma pilha ali, não. Uma pilha A. Pilha Kalina. Puta puta. Essa dizem que de qualidade. O cara quer substituir a gasolina. É, o cara quer substituir até a gasolina. É junto com o carro que vai ser feito de nióbio. Olha lá, a batalha acabou, eu voltei. Esse é o herói. Olha lá, a minha mãe nem veio, não. Ah, que bom. Então, agora é você contra a menina safa. Da jeito ali, naqueles caras ali, da direita ali. É o milho? Ela é paralítica. Você tá forte, hein? Onde você molha? Eu queria ficar um pouco mais musculoso e tal. Só mais um pouquinho? Você quer ficar musculoso? Ou você quer... É, mais ou menos igual assim... Do meu tamanho? Assim tá bom, assim. Aí é muita bomba. É, acho que dá. Muita bomba. Durateston. Teca. Stroll. Durateston. Pestex. A fórmula mágica pra você ficar mais sexy. 15 conto ou 30. O senhor aconselha por óleo no corpo? Óleo de cozinha? Eu sempre coloquei leite condensado. Que gostoso. Deixa eu chupar essa mangueirinha. Tá em choque, Deku? Tá bom, vamos continuar mais in. Você sofre que você sente... Você sente que você... Você sente que você sofre bullying? Ai, caralho! Você sente que 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 você sente A CIDADE NO BRASIL